Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês aqui de algumas dicas e benefícios aqui do hortelã pimenta. Olha pessoal o meu aqui como tá lindo, maravilhoso. Eu fiz uma mudinha aqui, coloquei aqui e olha como tá maravilhoso pessoal. Aqui eu tenho também manjericão, eu tenho manga, tenho capim santo, pé de abacate, a peixinho, ali eu tenho bodo do chile, cana do brejo, cavalinha, goiabeira, eu tenho amora e aqui também ó, eu depenei aqui ó, o meu pé de bodo brasileiro, mas ó, já tá dando novas brotações ó. Então vamos voltar aqui pro nosso hortelã pimenta pessoal. O hortelã pimenta pessoal, eles são usados como anti-inflamatório e funciona como calmante natural, as propriedades medicina vão além. O hortelã pimenta também é consumida como descongestionante e expectorante. Ele é bactericida, ele é antisséptico e serve para tratar enjoo e para auxiliar na digestão. Então, você que tá aí sofrendo aí com gases, barriga estufada, mal-estar, enjoo, então pessoal, esse, essa folha de hortelã pimenta, ela é maravilhosa. Você pode tá pegando aí mais ou menos umas três folhinhas dessa daqui, pega aí um pedaço de, uma banda de limão, bate tudo no liquidificador e aí você coa e depois você bebe. É maravilhoso, é sensacional. Você já logo ali depois de uns uns 20 minutos, você já vai sentir o alívio ali daquela, daquela barriga estufada, daquele enjoo, daquelas náuseas. E aí, você também pode fazer, pegar uma quantidade maior de folhas, se as folhas for, pegar aí umas seis folhas, fazer mais ou menos uns três copos e tomar três vezes por dia para aí ficar livre dos enjoo, de barriga estufada. Você pode tomar logo assim que você ingerir as suas refeições, o almoço e o jantar, você tá tomando aí o suco dessa erva maravilhosa. Pessoal, o hortelã pimenta, ele é maravilhoso. E um dos principais benefícios dele, como já falei, pessoal, ele melhora a digestão, ele alivia as gases, cólica, azia, refluxo. São efeitos positivos dessa planta maravilhosa. Também ajuda a aliviar sintomas de asma, congestão nasal, rinite e sinusite. E ajuda também a aliviar dores de cabeça e enxaqueca. Se você tá aí sofrendo aí com essa forte dor de cabeça, que você sabe que é da enxaqueca, então faz o suco com o limão e toma três vezes por dia, que você vai ver aí como você vai se sentir bem melhor e você vai ficar aí curado aí da sua enxaqueca. Faz um tratamento aí de pelo menos uns três meses, tomando umas três vezes por dia, todos os dias e aí você vai ficar bom, sarado dessa enfermidade. Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Olha aqui, olha que lindo, olha pessoal, olha como tá maravilhoso.